E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupom desconto da Shopping. Cupom desconto para vocês aproveitarem aqui no site da Shopping. Muitas pessoas não sabem como fazer compras dentro do site da Shopping utilizando esse cupom desconto. Então nesse vídeo aqui a gente fala o passo a passo detalhado para vocês conseguirem utilizar cupom desconto aqui no site da Shopping da forma mais segura e confiável possível. Então para poder aproveitar os cupons, aqui a gente fala o passo a passo principalmente para quem não sabe fazer compras aqui no site da Shopping. Mas se você sabe fazer compras no site da Shopping, fica despreocupado porque além do passo a passo, a gente também fala algumas ofertas que estão ativas aqui no site que vão sair na descrição do vídeo para poder aproveitar. Já quero começar falando das ofertas aqui da página inicial, como por exemplo, compre por preço de R$50 a R$100, tudo isso para a promoção do dia 10 do 10 que vai rolar aqui no site da Shopping, tem dia das crianças com cupom de 5% desconto e tudo isso é no Vem Aí Festival 10 do 10 que vai ter frete grátis sem valor mínimo e R$5 milhões em cupom. Para quem não sabe, aqui no site da Shopping agora, para poder comprar os produtos com frete grátis, precisa ser acima de R$30 o valor do produto. Mas se você comprar na promoção do 10 do 10, é frete grátis sem valor mínimo nas lojas oficiais. Então você pode aproveitar em essenciais com 50% off, tecnologia com 60% off, casa e lazer até 60% off e moda até 70% off. São muitos produtos então, corre para aproveitar aqui no site da Shopping. Eu já queria começar dizendo que se você quer cupons com a nossa Shopping, mas de outros aplicativos, como AliExpress, Amazon, Casas Bahias, Ponto Frio, em nosso clube do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupons com promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro, não se esqueça de acessar várias promoções na internet, em nosso clube do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente atualiza todos os dias vários cupons de desconto e promoções, e também vídeos que saem aqui no canal. Porque além da gente falar vídeo de cupons, a gente também fala como funciona as moedas na Shopping, como você pode conseguir moedas na Shopping, e como conseguir vários descontos, e aproveitar muito com vários tutoriais de compras e ofertas que rolam na Shopping. Entra aí no YouTube do Telegram para aproveitar as ofertas da Shopping em tempo real, e também está acompanhando vários vídeos de várias lojas aqui do canal. Agora já desse resultado, vamos começar aqui que tem muita coisa para falar, e eu estou falando das ofertas e como pode pegar cupons de desconto direto aqui no site. Mas a primeira página que eu quero mostrar é a página de ofertas relâmpagos, tá? Eu sempre falo isso nos vídeos que muita gente não sabe, e existe uma página com várias ofertas que atualizam de hora em hora. Então aqui tem o meio-dia, uma hora, duas horas, três horas, atualiza várias ofertas para vocês aproveitarem. E você pode estar vendo aqui, por exemplo, nas ofertas três horas, quais os produtos que vão estar disponíveis na oferta. Tem meia, receptor bluetooth, vários produtos para você estar acompanhando. Caso você queira comprar máscara, por exemplo, você pode estar vendo que as três horas ela vai estar na promoção, voltando aqui e estar conferindo qual o preço do produto. Bem legal então estar conferindo aí as ofertas relâmpagos, essa é a primeira dica que eu falo para vocês. Agora a gente vai dar essa dica, vamos começar já para cupom desconto aqui no site da Shopping, para a primeira página de cupons, que é a de presente de boas-vindas. Essa aqui é para os primeiros usuários, que se você nunca tenha feito uma compra na Shopping, tem como você conseguir cupom de 50% de desconto. O link para o cupom de 50% de desconto e de frete grátis, vai sempre estar sendo atualizado na descrição do vídeo. Porque a primeira regra para aproveitar os cupons da Shopping e de diversas outras lojas, é clicando no link da descrição do vídeo. Porque o link ativa o cupom, também te dá acesso aos produtos elegíveis para esse cupom. Na verdade você tem acesso aos cupons de 50% de desconto, frete grátis e os produtos que estão elegíveis, como por exemplo, de eletrônicos, moda, estilo de vida, enfim, os produtos elegíveis para utilizar com o cupom, clica no link da descrição do vídeo para estar aproveitando muito. Então é sempre a primeira regra, está clicando no link da descrição do vídeo, vai estar aí os vários cupons, todos que eu falar aqui e muitos outros cupons da Shopping, vão estar na descrição do vídeo, então clica aí para poder aproveitar. Aqui você pode ver cupom de frete grátis 50%, para poder estar conseguindo esses cupons, só você está clicando aqui em eu quero e clique aqui para estar adicionando a sua carteira, esses dois cupons, 50% off e o de frete grátis. Como que funciona isso? Você clica aí em eu quero, vai estar falando para você baixar o aplicativo, ou no Google Play ou na Apple Store, caso você já tem o aplicativo, vai estar abrindo o aplicativo na sua conta para você estar adicionando esses dois cupons, a sua carteira e estar aproveitando muitas promoções. E aqui embaixo você pode ter acesso aos produtos que estão disponíveis e elegíveis para você utilizar o cupom. E também tem a parte de prêmios que você consegue utilizando do aplicativo da Shopping. Eu já dei aqui esse primeiro cupom 1 para o próximo, e o cupom da liquidação 2 do 2, está rolando 4 milhões de cupons com frete grátis sem valor mínimo. Tem cupom de frete grátis, vários aqui, esse com sem valor mínimo, cupom de R$15, R$5, R$10, R$30, melhores ofertas e muitas outras promoções aqui no site da Shopping. Então clicando no link na descrição do vídeo, você consegue todos esses cupons. Frete grátis, R$15 desconto, R$5, são vários cupons mesmo. Pode também nessa parte estar acompanhando as melhores ofertas, os destaques do dia, pode estar filtrando por categoria e vendo os cupons em lojas específicas. Então em algumas lojas que tem 20%, 6%, 8%, 10%, é muito cupom de desconto mesmo, para aproveitar aqui no site da Shopping. Eu vou estar falando primeiro todas as páginas com cupom, e depois o tutorial para poder utilizar. Vamos então para a próxima página, que é a página de eletrônicos com até 50% de desconto. E aqui já te dá direito a um cupom de frete grátis em valor mínimo. Então, depende do que você compre, você consegue aqui o cupom de frete grátis. E resgatando agora, você consegue o cupom de R$30, óbvio, você clicar aqui em Eu Quero, vai estar te trazendo para a página que eu já mostrei para vocês, que é o da promoção, e você pode estar conferindo vários cupons aqui. Voltando então, pode ver os produtos em destaque da promoção na categoria de eletrônicos, que você pode aproveitar com cupom de frete grátis sem valor mínimo. É bem legal estar correndo aqui para economizar muito nesses produtos do site da Shopping. Vamos continuar então para a próxima página, que é até 80% em produtos essenciais do dia a dia, com mais um cupom de frete grátis sem valor mínimo, desse aqui outro de frete grátis, você consegue dois cupons de frete grátis sem valor mínimo, resgata nessa página de 80% de desconto. Esse aqui tem os produtos em destaque na categoria de essenciais do dia a dia, para você estar comprando no site da Shopping, e para você estar aproveitando com um cupom. Tem também cupom exclusivo de R$5,00 de desconto, para produtos dessa categoria, em que você pode estar comprando diversas coisas. E descendo aqui, tem também 80% de desconto, produtos de até R$1,99, produtos de até R$10,00, até R$20,00, até 80% off. Então tem vários produtos para estar aproveitando, mais os cupons para lojas específicas da categoria de produtos essenciais. Todas essas lojas que vendem produtos essenciais do dia a dia, estão com vários cupons para aproveitar. E agora a última página que eu vou mostrar para vocês, é a de cupons diários, que são vários cupons mesmo, em várias categorias. Então é uma página que você sempre tem que estar ligado, para aproveitar dos cupons. Tem 50% off, cupom de frete grátis, frete grátis aqui vários, frete grátis para compras internacionais, R$5,00, R$10,00, R$30,00, R$15,00, e vários outros cupons, R$40,00 off. E pode ver que alguns cupons, eles estão esgotados. Então as pessoas já utilizaram a maioria dos cupons, que eles estavam disponíveis aqui. Para não acontecer com você, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e dá like nesse vídeo. E aqui a gente virtualiza vários vídeos de cupons com tutorial, para você aproveitar de vários cupons com na internet. Então se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e dá like nesse vídeo. Vários vídeos que a gente posta aqui, tem cupons exclusivos, das primeiras pessoas que assistem. Então não esquece de ativar as notificações, e comentar aí qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo, e de quais lojas querem vídeos de cupons com desconto. Então, custando aqui, tem vários cupons aproveitários, como vocês podem ver. Tem aqui das lojas específicas, como por exemplo, desse aqui da GQT. Se você quiser ele, é só clicar em eu quero. Vai estar dando você logar, e você vai poder estar adicionando o cupom na sua carteira. Então eu estou aqui logada, para mostrar para vocês como utilizo os cupons de desconto. Aqui tem os meus cupons da Shopping, já que eu tenho vários adicionados aqui. Para poder utilizar, vou selecionar algum produto, para estar colocando o cupom. Entrei na página dessa capinha aqui, por exemplo, vou estar selecionando algum celular, selecionando a variação do produto, vou vir aqui em comprar agora. E para estar adicionando o cupom de desconto, é só você vir aqui em cupom shop, insira ou selecione o código, vai estar aparecendo os seus cupons, para você estar adicionando. Então você pode adicionar no aplicativo. Então os cupons que são eleitos, para você pegar pelo aplicativo, só vão ser válidos, para você pegar por lá. Mas como você já adicionou as coisas no seu carrinho, é só você abrir o seu aplicativo da Shopping, está clicando para adicionar o cupom, clicando em ok, e pronto, vai estar aproveitando todos os cupons da Shopping, de frete grátis, e de vários descontos. E aí